Oi pessoal, hoje eu vou fazer aqui junto com vocês uma luminária bem bonita, bem lindona lá para o apê da minha irmã. Finalmente eu vou começar lá a botar a mão na massa e fazer uma decoração no apartamento dela. Vou fazer as luminárias porque ela não tem e eu ia utilizar uma que eu tinha aqui, que eu retirei aqui de casa, mas achei melhor fazer uma diferente, que fique mais de acordo com a decoração que eu estou fazendo. Então eu vou fazer junto com vocês. Gente, eu vou utilizar uma embalagem daquelas de 5 litros de água mineral, mas eu tenho visto também que tem alguns supermercados que eles vendem essa mesma embalagem com suco, daí você vê, se você utiliza essa embalagem com suco, você pode utilizar do suco e não precisa ser necessariamente da água. Então o que eu fiz, gente? Ela vem com esse desenho aqui, ó, marcado, essas ondulações. Então eu recortei nas ondulações, que eu quero que elas fiquem evidentes, eu vou aproveitar para dar destaque na minha luminária. Então eu vou utilizar a parte de cima com duas ondulações, fiz o recorte. Se você quiser menor, você pode cortar na primeira ondulação. Se o seu teto é alto, você pode cortar mais abaixo. Este aqui é o restante da garrafa, então vem bastante ondulações, você pode utilizar quantas você quiser, da altura que você preferir. Então eu forrei uma faixinha das ondulações para fazer o acabamento por dentro. Para o teto eu forrei uma tampinha dessas aqui de pote, sabe quando os potes se vão, ficam as tampinhas? Então eu aproveitei e fiz, forrei para fazer o acabamento do teto. Veio no apartamento já um suporte que ele é aqueles redondo grande, então eu vou ter que retirar e eu acho que vai ficar alguma marca, eu fiz ele um pouquinho maior. Eu acho que é praticamente do tamanho que está lá. Mas se você não quiser revestir, você pode usar essa tampinha. Se você não quiser nenhuma das duas, você pode simplesmente comprar aqueles acabamento que vem para forrer, bem maratinho. E também temos o tecido que eu vou forrar. Gente, eu cheguei a pintar uma delas com spray, mas eu não gostei do resultado, então por isso que eu vou fazer revestida de tecido e eu gostei mais. Já fiz vários, vários testes que vocês não imaginam. Toda a luminária artesanal que a gente faz, inclusive com tecido ou com plástico, seja lá o que for, você tem que usar uma lâmpada fria, lâmpada de LED. Essas que eu uso aqui no ateliê são as indicadas, elas são aquelas bolinhas, que essa daqui o Jaime até tirou para eu mostrar para vocês, talvez tenha até escurecido um pouco. E a gente usa uma voltagem alta aqui no ateliê. O máximo que ela fica é morna. Você segura, ela está morna. Então, utilize a voltagem baixa. Eu estou utilizando um tecido de poliéster, você pode utilizar o tecido que você quiser. Não precisa ser exatamente esse daqui. Eu estou utilizando um tecido que eu tenho, porque eu não saí para comprar nada. Ficou um excesso sobrando, mas depois eu vou cortar, melhor sobrar do que faltar. Eu agora vou dobrando aqui para dentro e vou ir colando. Ficou um excesso. Então, gente, olha só. Está pronta a parte que a gente puxou aqui para dentro. Aí, eu puxei todo aqui para dentro e colei. E a tampa eu revesti, ela está com um furo para passar o fio. Só falta furar o tecido. Mas ela não vai rosquear mais aqui, porque tem tecido aqui e tem tecido nela. Então, eu vou colar a tampa aqui em cima. Nós vamos fazer um acabamento aqui por dentro, porque quando a luminária ficar no teto vai aparecer que a gente colou aqui para dentro essas beiradinhas. Então, como a gente havia forrado aquela parte que é onduladinha, então agora a gente vai colando, acompanhando a ondulação aqui, ó. Vou virar para mim para ficar mais fácil. Ó, gente, ficou com um acabamento bem melhor, né? Vai ficar uma visão melhor de quem olhar de baixo para cima. Não ficou perfeito, eu queria que ficasse melhor, mas esse ficou assim, vamos ver se o próximo fica melhor. Agora, eu vou enfiar o fio aqui por dentro. Já coloquei o soquete, está lá dentro, ó. E ele vai ficar assim mesmo, porque lá no apartamento da minha irmã que eu vou ver a altura que eu vou precisar deixar ele. Agora, eu vou dar mais uma incrementadinha, porque eu encontrei essas florzinhas, gente, eu comprei faz tanto tempo. E agora, eu vou achar uma maneira de utilizar elas e vou dar uma decoradinha da minha luminária. Ó, gente, como elas são lindinhas, são de acrílico. E estava na promoção e eu comprei por impulso, depois agora já tenho uma oportunidade de utilizar. Olha, gente, que coisa mais fofinha que ficou a nossa luminária. Lembrando que no teto vai esta parte. Mas agora, gente, vamos lá no apartamento, eu vou lá colocar essas lindezas. Essas não, gente, ainda falta fazer uma, eu vou fazer agora. E aí, nós vamos lá colocar no lugar. Eu espero que ela goste e que dê um contraste legal lá na decoração, que fique tudo bem lindo, bem fofinho. Então, vamos lá que eu vou colocar no lugar. Será que eu estou na Serra Gaúcha? Que eu estou tão agasalhada que nada, gente. Estou aqui no apartamento da minha irmã. Então, gente, já colocamos as luminárias. O Jaime acabou de instalar e olha só que fofura que ficou. Então, ficou instaladinha, ficou linda. Quer dizer que são duas, né? Depois eu vou mostrar para vocês a visão das duas. Elas não ficam muito próximas, mas ficou muito bonitinho. Ficou bem de acordo com a decoração que foi feita aqui no apartamento. E aquele acabamento ali do forro, eu não mostrei para vocês eu colocando. Porque, na verdade, foi o Jaime que colocou. E é só empurrar para cima. Tem um furinho no meio da tampinha. Você empurra para cima no fio até o teto. E ela vai ficar presa no fio. Se, por acaso, ela ficar com uma beiradinha ou outra baixando para baixo, você pode botar um pinguinho de cola quente para prender no forro. Mas, geralmente, não precisa. Porque o próprio fio prende a tampinha e ela fica lá em cima. E aí, só lembrando sempre da lâmpada fria de LED. Espero que vocês façam, que vocês gostem. Então, é isso. Um beijão para todos vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.